Olá, está começando o Diocese de Cruz Alto e Notícias e no programa desta semana vamos falar sobre o Dia do Padre. Também vamos trazer um pouco sobre as visitas da imagem de Nossa Senhora de Fátima as paróquias e muito mais. Fique com a gente e acompanhe as notícias de Nossa Diocese. E antes das notícias, pergunto a você, já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo e se inscreva, é muito fácil. Também clique no sininho e ative as notificações. Com isso você estará contribuindo com o nosso canal. Agora sim as notícias. Muitas paróquias da Nossa Diocese comemoraram o Dia do Colônio Motorista. Em Boa Vista do Incra, a festa, que é tradicional, foi no último domingo. A comunidade católica do município se preparou muito bem para receber gente de toda a região. Você acompanha na reportagem com Gabriela Ribeiro. A festa do Colônio Motorista da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Boa Vista do Incra iniciou com a Santa Missa, relembrando um pouco da história de Santo Isidoro e São Cristóvão, que são protetores dos colonos e motoristas. Música Seguindo a ordem desta festividade tradicional, após a missa ocorreu a benção dos maquinários, tratores, caminhões e carros. A festa do Colônio Motorista é promovida pela paróquia Nossa Senhora Aparecida há muitos anos e reúne pessoas de toda a região. Pescaria, Caminhão da Sorte e a música da Banda 2001 entreteram a comunidade, que participou efetivamente. Um dos momentos mais esperados da festa é o sorteio da rifa, que contemplou 21 pessoas com diversos prêmios. Além de comemorar a tradicional festa do Colônio Motorista, também é um momento de fé e de comunhão entre a comunidade. No dia 4 de agosto, comemoramos o Dia do Padre. A data é comemorada desde 1929, quando São João Maria Vianney foi proclamado Padroeiro dos Padres e das demais pessoas que servem aos ensinamentos de Deus. Para lembrar este dia, preparamos uma matéria especial. Confira a reportagem com Adriele Fogaça. No dia 4 de agosto, comemoramos o Dia do Padre. Mas afinal, quem é o Padre? O Padre é um sacerdote consagrado com a bela missão de evangelizar, de celebrar a Eucaristia, ouvir confissões, abençoar os fiéis, entre outras atividades. Alguns são muito jovens e outros com mais experiência. O Padre Douglas Carré, um dos mais jovens da Diocese, fala sobre os desafios de ser um padre jovem. Os desafios de ser um padre jovem é, muitas vezes, com relação até mesmo à própria aceitação e à credibilidade. Mas a partir do momento em que as pessoas notam a vocação sacerdotal presente no ministro, isto é, no padre, esta credibilidade vai crescendo e vai se tornando presente. Penso eu que, como em todas as vocações, sempre o início não é tão fácil. É sempre um desafio o anúncio do Evangelho, seja na juventude, seja na fase adulta, seja na velhice. O Evangelho nos coloca sempre numa missão, muitas vezes, não fácil de anunciá-lo, e não só anunciá-lo, mas também vivê-lo. E me parece que, nos tempos atuais, este é um grande desafio. Sendo um padre jovem, a pouca experiência, não só apenas de vida, mas também do ministério, por vezes pode ser um empecilho. Mas o grande fator é o tempo de crescimento que cada pessoa pode ter. Então, na juventude, querer crescer e amadurecer enquanto sacerdote. Na fase adulta, querer firmar-se cada vez mais como ministro de Cristo. E na velhice, deixar-se por completo configurar a Cristo. E ter isso como uma meta presente desde a juventude. Essa é a grande missão do sacerdote. Outro grande desafio, me parece, que é compreender o mundo atual. Este não é um desafio apenas para o padre jovem, mas é um desafio para os padres de todas as faixas etárias. Para os jovens, isso se apresenta de forma muito mais concreta. Por quê? Com as mudanças muito rápidas que acontecem na sociedade, todo dia é preciso uma nova renovação. Todo dia é preciso um novo olhar sobre a realidade. Então, este também é um desafio para o padre jovem e para o padre de todas as faixas etárias. Outro desafio que me parece bastante urgente é dar encaminhamento às emergências da evangelização, ainda não tendo tanta experiência como sacerdote. Nós temos muitas urgências a serem realizadas. A evangelização precisa acontecer. E com o passar do tempo, isto vai se tornando mais fácil e mais organizado, vamos dizer assim, na vida do sacerdote. Na juventude, talvez, seja um anseio. Como colocar tudo isto em prática? Com 33 anos de sacerdócio, o padre João Bagolin fala sobre o significado de ser padre e também sobre como descobriu sua vocação. Ser padre é, antes de tudo, um chamado, uma vocação para colocar-se totalmente a serviço do reino, servindo o povo de Deus, ajudando o povo a viver também a sua vocação. Desde criança, fui sentindo este chamado, mas depois, por diversas circunstâncias, ficou adiado para o tempo da juventude, quando atuando na comunidade, fazendo o curso de lideranças, naquele tempo, curso de animadores, de comunidade, na diocese, fui percebendo que estava sendo chamado para algo mais. E assim, ingressei no seminário aos 23 anos, os meus estudos. Aos 30 anos, fui ordenado padre e já fazem 33 anos, então, da minha ordenação. Deus chama para uma missão muito importante e que, com certeza, é possível ser feliz, ser feliz como padre. Para se tornar um padre, o sacerdote deve estudar muitos anos até receber a ordenação, conforme explica Dom Adelar Barufi. A formação de um padre, é claro que ela não é unicamente uma formação intelectual, ela engloba também outras dimensões, principalmente outras dimensões. Mas, no que se refere ao estudo, é previsto que, sobretudo, o padre aprofunde a teologia, que é a missão que ele vai realizar, o estudo da doutrina da Igreja, da Sagrada Escritura, da liturgia, da moral, da pastoral, do direito canônico, e todas as disciplinas teológicas. São quatro anos previstos. Mas também, o estudo da filosofia, como aquela que dá a possibilidade para abrir a compreensão do pensamento humano, a partir da razão e toda a história do pensamento humano, principalmente do Ocidente. Então, filosofia e teologia são as duas faculdades previstas para a formação sacerdotal. Na Igreja Católica, a figura do padre é considerada semelhante à de um pai, que intercede por seus filhos em nome de Deus e Jesus Cristo. O padre exerce muitas atividades. No entanto, uma delas diz profundamente da sua vida enquanto tal. A palavra padre significa pai. De verdade, ele assume a figura de um pai espiritual para uma comunidade. Sobretudo, um padre diocesano, que trabalha numa paróquia, que é convidado a estar presente, a acompanhar a vida, a formação, a espiritualidade, a celebrar com o seu povo, a estar presente nos momentos alegres, nos momentos difíceis também da vida. É, portanto, um pai que acompanha o caminhar espiritual do seu povo. Portanto, a figura da paternidade espiritual, que poderíamos dizer assim, tem também conotações de maternidade, pois é uma presença junto com o seu povo, que exige carinho, que exige amor pelo seu povo. Desde metade do mês de julho, os casais festeiros da 67ª Romaria de Fátima estão visitando as paróquias de toda a diocese. Os casais festeiros visitaram as paróquias levando a imagem de Nossa Senhora de Fátima e fazendo convite a todos para participarem da Romaria. Na última semana, o grupo esteve na região de Espumoso e passou pela paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no Salto do Jacuí. E lembramos que no dia 19 de agosto acontece o lançamento oficial da 67ª Romaria de Fátima, com missa às 16 horas no Santuário. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Diocese de Cruz Alto em Notícias. Deixamos aqui os parabéns a todos os padres pelo seu dia. Obrigada por realizarem esta bela missão. Também lembramos que semana que vem tem Edcom. Quem ainda não se inscreveu, dá tempo. É só ir lá no nosso site e fazer sua inscrição online. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho e deixar o seu like, sua curtida. Se quiser enviar alguma notícia ou sugerir alguma pauta aqui para o nosso programa, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail que está aqui embaixo. É o diocese.com.br O nosso programa desta semana fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima.